Oi galera, mais um vídeo aqui, e hoje eu tô mostrando PKXD pra vocês, que faz muito tempo que eu não mostro PKXD, porque tô cedo, e aí eu tô mostrando agora. E aí eu tô falando, passa lá no meu canal hein, deixa o like, se inscreve no canal, ativa o sininho, ativa o sininho porque é muito importante pra ele ficar uns milhão de inscritos, adivinha comigo, uns milhão de inscritos. E aí, é isso, um pouco fruto. Vocês, o senhor da família, mostram o pão agora, e aí, são personagens simples, e esse é meu nome, se vocês quiserem, o meu nome, e esse é meu personagem. Uma aproximação assim, também, se vocês puderem, traçam um hack pra mim, usar ali, porque eu quero ter muita higiene, eu nunca consegui ficar ricaço. Desafio do like, se chegar ali primeiro, Vocês podem. Vai. É claro que eu não vou chegar ali, vocês já, é claro que vocês já deram o like, se inscreveram no canal, não tem jeito nenhum, você vai ser, não tem jeito nenhum, não tem jeito nenhum. Não tem jeito nenhum. E aí, vamos lá. Vamos ver. Então... Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Olha como que está bonito. Está muito bonito. Com certeza. Está muito bonito. Eu vou... Gente... O que vocês estão falando? Eu vou abaixar um pouco o botão. Deve estar alto para cacete. Então vamos lá no robôzão. O famoso e único... Robôzão. Também... Mudaram o robôzão. Botaram... Novas texturas. Ficou muito bonito. Botaram um robô que faz entrega. Mas ainda... Não fizeram aquela parte ali. O robôzão antigo. Gente, quem está com saudade dele, comenta aí. aqui... Hashtag... Saudade do robôzão. Alimenta aqui, ó. Opa! 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 Eu sou bom no parco, mas não sou tanto. Opa! Gente, se vocês conseguirem um hacker pra... Né? Ganhar gemas infinitas no... Ppxd. Manda aí. Pra mim tentar. Porque eu tô querendo muito conseguir a armadura. Olha... Isso aqui é difícil pra mim. Eu falei... Se eu usar um pisão... Falsificado. Tô bom hoje, hein? Tô bom hoje, hein? Hashtag DinoPlayBone. Não. Vamo... Vamo... E... Vamo... Eu queria ganhar 3 estrelas porque eu tava na frente, né? Mas... Astro... Olha lá. Ô menininha com nome grande, hein? Não sei como é que a gente aceitou isso. Agora... Viu um vídeo aí? Uma pessoa mostrou como ter muitas gemas. Ele foi... Lá no lugar... Aqui... E falou que... Essas são as maneiras de conseguir muitas gemas. Ele não botou nenhum hack. Só uma maneira... De... Conseguir muitas gemas. Então... Vamo... Vamo... Vou dar um pausa aqui. Gente... Já despausamos... Já despausamos... Então... Agora... Vai... Tem um vídeo aqui de... Tantas pessoas legais... Que foi passando vídeo no YouTube. Legal... Não demora tanto, hein? Vambora... Gente... Se vocês quiserem... Selecionar de amigo... Já podem ver... Meu Deus do céu... E aí? Meu Deus... Eu não acredito, não acredito, eu tô precisando também de um, um dos amigos, ó, vamos ver a captação minha, pra ver se ela é brincalha, parece que ela sobreviveu a atualização daqueles lá, eu sobrevi desde a atualização, não sei, desde a atualização dos, da primavera, ai agora pra que a xd bugou, eu expliquei, assim, e aí, eu ainda não fiz minha casa, nem da manhã, também do lado, ainda só tenho um lápis, eu odeio ninguém, quer dar lápis, pra mim, Eu tinha só 10 likes na minha casa quando eu não tenho nenhum. Agora minha casa é pobre. Tadinha da minha casa. Tô com 3 mil ali. Vamos ver. O que a gente consegue comprar pro nosso personagem? Se eu conseguir muitos dinheiros, essas coisinhas, eu vou deixar o meu personagem famosa, mas ainda é quase comum. Os youtubers fazem vídeo de lá de pegar vídeo de uma menina, ficou falando lá com eles, eles saem direto. Eles nem ligam porque eles querem fazer vídeos, né? Eles não tem tempo pra falar com a menina. Isso. Ah, não é bom, tipo, a minha praia, então. Vamos vestir essa camisa. Então... E eu... Não. O Pony já tem esse indicatinho que eu adoro. Ah, e também, passa lá no canal do Dino Colossal 10. É um cara muito bom. Ele fez até uma série de Lego de Rascal Road. Também tô fazendo aí uma série de Lego de Rascal Road. Pra vocês. Então... Tô... 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 Tô...